Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noide, Jesus Amaral, ratou a declaração que o Parlamento relaciona a decisão do governo a de debater o Parlamento com a polêmica vírus corona e a efeito, mas Timor-Leste não nos problemas a inundação e reilaram. Pedido para o debate, nem ratou-se bancada Fritalin. Tamba Fritalin sente preocupado teve-se o vírus corona, mas agora sai o problema mundial. Tamba ramate ou naima barraque. Líder órgão, legislador nem ratete, razão a de azenda. Tamba membro-governo, sila, atuí reunião, conselho-ministro e palácio-governo. Tamba nem a agenda debate, o governo irá semanar o EIN. O recaramento nem é marcar o cartão na carta da sua excelência ao primeiro-ministro. Deu essa reunião de desbancada, decidiu a atuí fixa o debate o EIN. Quando o assunto lançou mora-se da vírus corona não vai circular. Depois marcava a segunda o EIN, com o ministro de Obras Públicas, para desastres naturais, não vai acontecer ali, ultimamente. Mas depois, seu primeiro-ministro, já que eu falei carta, ainda mais, até te contar com o EIN, se o governo lá participa, também será reunião, conselho-ministros o EIN. Tamba ministro será lá do Umbarac, também membro-governo Umbarul, se dá o toma posse. Então, se o ministro nem ruatou, não vai ter participado, o debate, então, corum lei, a deliberação do Conselho-ministro do União. O razão é, não é? O primeiro-ministro propõe, falei, para realizar dia 29 ou dia 30. Mas, como a Maréca, digamos, atividades comissão do Parlamento do União, não vai falar, 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 mas, daqui, a dia fila foi segunda, ou terça-feira. E, o ministério do NAFAT, quando vai vírus coronar, ligou ao ministério da Saúde, ministro de Negócios Estrangeiros, ministro de Defesa e Segurança. Quando vai desastres naturais, é o ministro de Obras Públicas, o ministro de Solidariedade Social, colheu a série de desastres, uma série de atendimentos em Sá, o secretário-estado meio ambiente iniano, o assunto será neutro. Do plano do Parlamento Nacional se debate ao governo e a semana em, enquanto o vírus corona da ONU, da Etona e a nação se iranessam Cânada, China, Japão, Singapura, Malásia, Coreia Sul, Taiwan, Estados Unidos da América, Vietnã, Nepal, França, Austrália, Celestina Teles, Anisei Tuleite, GMN